E.B.E.K. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Where will I put my friend? O que eu vou colocar meu amigo? O que eu vou colocar? 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 ... Que compra! Foi rápida!!! Cara! Está dentro do cheque.. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.